Ei, você, você mesmo, hein? Tem mais de 30 anos, precisa saber disso agora, meu povo, é isso mesmo. A partir dos 30 anos, nós perdemos 1% das fibras de colágeno anualmente, ou seja, cada ano que passa, após os 30 anos, nós vamos tendo menos fibra de colágeno ativa. E aí, eu quero dizer pra vocês que eu tenho a solução pro seu problema. Gente, eu quero que vocês deem uma olhada neste resultado aqui. Olha que incrível, 12 e 15 sessões. 15 sessões nesse abdômen, 12 sessões nesse pescoço aí. Olha que incrível resultado e eu vou te dizer que a gente consegue fazer isso com a famosa radiofrequência, que é uma das queridinhas das minhas pacientes aqui na minha cabine. E aí, eu vou te dizer que a gente consegue fazer isso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto